Se você está pensando em escolher o serviço social, ou até mesmo já iniciou o curso, mas está na dúvida de como anda o mercado de trabalho atualmente, você está no vídeo certo, porque hoje você vai saber como andam as oportunidades de trabalho para este profissional. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Adriano Felipe. Se você estiver aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Aqui eu abordo conteúdos sobre o serviço social, com o objetivo de compartilhar experiências, trazer reflexões e contribuições que nos façam crescer juntos. E o tema do vídeo de hoje é o mercado de trabalho do assistente social. E aí, como anda este mercado? Bom? Mais ou menos? Ruim? Olha, uma das muitas coisas que eu pesquisei antes de optar pela profissão foi o mercado de trabalho, porque, afinal de contas, por mais que o projeto ético-político seja lindo, e é mesmo, e vocês já não devem mais aguentar de tanto que eu falo isso aqui no canal, mas a comida precisa continuar indo para a mesa, e os boletos precisam continuar sendo pagos. Então, se o mercado da profissão fosse inviável, simplesmente não rolaria. Mas esse não é o caso. E sim, eu sei o que você está pensando. Vou ler sua mente agora, quer ver? Eu me formei há dois anos, cinco anos, dez anos, e nunca consegui trabalhar na área. Ou então assim... Tem amigas que se formaram comigo há muitos anos e nunca conseguiram uma oportunidade na área. Acertei? Veja, eu sei que, infelizmente, existem muitos profissionais formados que simplesmente acabam não conseguindo nenhuma oportunidade na área. Sim, isso é verdade. Mas também é verdade que o mercado de trabalho para o assistente social é amplo e diversificado, o que por si só já dá uma grande vantagem em relação a profissões menos generalistas, menos abrangentes, digamos assim. Mas o fato do mercado da profissão ser amplo e diversificado não significa que ele seja uma maravilha como o de TI, por exemplo, que atinge um nível próximo do pleno emprego. Não, infelizmente, estamos longe disso. Mas também não é inviável, pois o leque de opções de atuação é grande, como políticas públicas, empresas privadas, movimentos sociais, ONGs. A gente pode trabalhar na saúde, na previdência, na assistência social, na educação, na habitação, na segurança pública, no judiciário. E dentro de cada uma dessas políticas públicas vão ter um leque de equipamentos onde você poderá atuar tanto de forma pública quanto privada. Além de tudo isso, você também pode atuar de forma autônoma, prestando consultoria em planejamentos de programas e projetos sobre a matéria de serviço social. Ou até mesmo no judiciário, como perito social judicial temporário, onde você geralmente irá atuar na realização de estudos sociais e sistematizá-los através de laudos, relatórios e pareceres com o objetivo de instruir socialmente processos, sentenças e decisões judiciais. Na maior parte das vezes, você como perito social judicial temporário irá atuar em casos de BPC negados pelo INSS. Então, muito embora o mercado não seja uma maravilha, também não é uma porcaria. Uma outra coisa que a gente não pode perder de vista é que a profissão é fruto direto do capitalismo. E o capitalismo não é só o criador, mas o amplificador da questão social e suas múltiplas expressões. E sendo a questão social a matéria-prima, o objeto de trabalho do assistente social, o que vocês acham que acontece com o avanço e consolidação desse sistema nefasto capitalista neoliberal? Se você responder o aumento da questão social e suas múltiplas expressões, acertou. E me atrevo a ir um pouco além aqui, porque não só vai aumentar, como também vai criar novas expressões dessa questão social. Ora, se aumenta a matéria-prima de trabalho do assistente social, evidente que aumentará também a demanda por esse profissional. Peraí, você tá dizendo que quanto mais desigual o país for, melhor o mercado de trabalho pra gente? Exatamente. Pra você ver a lógica perversa desse sistema. Então sim, gente. Infelizmente, com o avanço da desigualdade, aumentará a demanda por essa mão de obra específica. Nunca se esqueça que a ótica do neoliberalismo é uma ótica de precarização e desmontes. Então, não espere que esse aumento de demanda gere impostos de trabalho com vínculos robustos, porque não é o que vai acontecer. Serão vínculos cada vez mais frágeis e precarizados, como trabalhos temporários, intermitentes, cooperativizados, enfim, no melhor do estilo Uber e iFood. Concordamos com isso? Claro que não. Mas precisamos trabalhar, porque afinal de contas, hoje somos estudantes, mas em breve seremos profissionais e não queremos guardar nossos diplomas na gaveta. Nem pensar. Então, se você entrou nesse vídeo porque quer pesquisar o mercado para escolher a profissão, ou até mesmo já iniciou a graduação e está curioso para saber como é o mercado, para resumir, o que eu posso te dizer é o seguinte. Não é um monstro como muitos pintam, nem uma maravilha como também já ouvi por aí. É um mercado ok, com muitas opções, mas também com muitos profissionais formados. E só para você ter uma pequena ideia, segundo o próprio Cefes, hoje temos mais de 200 mil profissionais formados e só perdemos para os Estados Unidos com o maior número de assistentes sociais do mundo. Então, antes de eu optar pela profissão, eu ouvia muito assim. Serviço social é só para concurso. Ou então assim. Isso não dá emprego. Mas olha, calma, pesquisa por si, não vá atrás do que os outros te falam. Então, pesquisa e você verá que a coisa fica no meio termo, nem muito para lá, nem muito para cá. E sim, segundo o próprio Cefes, quase 80% dos postos de trabalho desse profissional são no funcionalismo público. Mas não só de concursados, porque dentro do funcionalismo público também temos empresas privadas prestando serviços. Precarização e desmonte, lembra? Então, ainda que você não passe em nenhum concurso público, sim, você poderá trabalhar nele. E aí, só para a gente ter uma pequena ideia, uma ideia mais próxima dessa realidade de mercado, segundo o site da Escola de Serviço Social da UERJ, apenas 52,2% dos jovens assistentes sociais estão empregados. 13% exercem outras atividades nos setores de comércio ou serviços. E 18,5% estão desempregados. Reparem que faltaram 18,3% que são justamente aqueles que exercem de forma precarizada, sem vínculos ou qualquer garantia. Movimentos sociais, ONGs, voluntariados, autônomos, enfim. Bom, então é isso galera, foi esse o vídeo de hoje, espero sinceramente que tenha te ajudado de alguma forma. Lembrando que tem vídeos novos toda segunda, quarta e sexta ao meio-dia. Se inscreve no canal para dar aquela força e se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe e comenta que também ajuda bastante. Até a próxima, fui!